Atenção rapaziada, começamos mais um draft, mas hoje temos a volta do draft desafio. E pra comemorar essa volta, vamos fazer o desafio da maior classificação geral, o maior overall. Um desafio clássico do canal que eu fazia aqui direto há muito tempo atrás. Começamos então com o Pelé, é o maior overall aqui da galera, 95, então vocês entenderam como funciona, né? Apareceu uma cartinha aqui de classificação geral, mesmo que tenha outra que eu goste muito. Simplesmente não posso pegar, eu tenho que priorizar a maior classificação geral e a gente tá com sorte. Que apareceu o Pelé e o Ronaldinho Gaúcho 94. Inclusive, falando sobre desafios, eu quero voltar com o desafio da galera. Só que vai ser uma versão um pouco diferente. O comentário com o desafio de draft que tiver mais like, aqui nos comentários, eu vou pegar, vou pegar um print e vou trazer em um próximo draft desafios. Beleza? Então, mano, usa a sua criatividade, comenta aí que no próximo draft desafio, talvez você apareça aqui no canal. E é lógico, além dos desafios, a gente vai continuar também caçando as cartinhas que a gente sempre quer nos drafts tradicionais. Cara, eu peguei o Ossinheim. Eu não vi se o Ossinheim era a maior classificação geral que eu tava falando com vocês, eu tenho um sério problema com isso. Às vezes eu vou interagindo com vocês e escolhendo as cartas e minha cabeça não funciona, eu tenho que ou falar com vocês ou escolher as cartas. Vou pegar o Figo aqui, sim, o Figo é a maior classificação geral, certeza. Pô, eu vou ter que voltar no vídeo pra ver se tinha outra carta maior que o Ossinheim. Opa, agora a gente tem um empate aqui, Valverde ou Arroran. Cara, eu gosto muito do Valverde, mas essa Arroran tem dois playstyle plus, né? Eu vou com ela. A gente pode fazer isso aqui, ó. Botar o Pelé... Ah, essa tática aqui eu tenho que vir pra zaga pra depois ir pro ataque. Botar o Pelé lá na frente e aí depois a gente pega outro meio campo central. Primeiro zagueiro. Mais um empate, mas aqui eu vou com o Tomori. André vem uns zagueiros brabos, Totti, né? Um Van Dijk, mas olha, vem o Maldini, cara. Até que esse draft tá bom de icon, né? Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Figo e o Maldini. E agora temos a Eriksson. Ó, aqui provavelmente eu ia escolher a... Como é que fala? Girma? Eu ia escolher ela. E aí eu vou ter que ir com a Eriksson porque ela é a maior classificação geral. E também deixa o seu like e se inscreva no canal, tá? Ó, tá rolando dois vídeos por dia. Tô falando isso que tem gente que não sabe. Mano, acho que o YouTube não tem entregado muitos vídeos aí. Ele escolhe um vídeo pra entregar no dia, aqui no canal agora. Parece que é isso. Pra quem não sabe, tem dois vídeos no dia. Então dá uma olhadinha no canal que mais tarde vai ter outro vídeo. E agora a gente vai pegar aqui a Coivisto. Joga no Liverpool. Tem dois Playstyle Plus. Empata com o Fri Pong, hein? Posso até escolher ele, mas eu vou com ela. Já na esquerda temos um vencedor. Lizarazul, 91. Ele vem aqui, toma a frente de todo mundo. E agora a gente vai pro goleiro. Rapaz, o goleiro deu ruim, gente. Dragovizk. Meu pai amado. Ele torcer pra parecer um goleiro melhor, senão a gente tá lascado. Agora no banco. Opa, 88. Apareceu aqui dois. Vamos com a Ederson, né? Ederson, sem dúvida nenhuma. O que a gente precisa, mano? O time tá bem montadinho. Mas olha, a gente precisa de um meio campo central melhor. Um lateral esquerdo. O melhor aqui é o Yuri Berchich. Boa, mas ele perde pro Lizarazul, então ele continua no banco. Agora... Uh... Não! Meu Deus do céu! Caramba, o Frimpong. Não, não que seja ruim o Frimpong. Longe disso. Mas o Roberto Carlos, né, mano? E aí juntar Pelé, Ronaldinho e Roberto Carlos. Meu Deus do céu. Beleza, o Frimpong veio ali. Agora... O maior overall aqui, velho, é o Chiesa ou o Alex. Vou pegar o Chiesa. Bom, a gente tá prestando de meio campo central. Palácio. Deu sorte, deu sorte. Não é o melhor de todos, mas aí a gente ganha pelo menos um entrosamento aqui com ele, ó. Mais quatro pontinhos. Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que o Doninho aí vai mandar agora. Gulitão, mas aí veio o Puskas. Aí veio o Puskas. Preferiu o Gulitão, hein? O Gulitão ia encaixar mais no nosso time. Essa é a verdade. Mas tudo bem, a gente tem o Puskas que vai ser reserva do Pelé. Agora, agora... Ih... Olha só esse McManaman que eu não testei ainda e quero. Quero muito testar esse McManaman. Cara, que cartinha sensacional, hein? Joga no meio campo direito, esquerdo, meio campo ofensivo. É uma cartinha muito braba, mas a Rensen chegou com tudo. E aí o seu figuinho perdeu a vaguinha. Maior classificação geral. Não tem jeito. Nosso meio campo central ainda carece de boas peças. E aí deu ruim, porque eu vou ter que pegar o Álvares aqui e já tem atacante suficiente. Eu tô pensando em fazer numa dessas, sacrificar o Pelé e jogar ele pro meio campo central mesmo sem entrosamento. E botar o Puskas no ataque. Não sei, cara. Aqui vai ter que ser o Mukhtar. Faltam três cartinhas. Vai, Doninho. E me entrega alguém bom. Roberto Firmino. Foi bom alguns anos atrás, mas essa cartinha dele aí não ajuda muito, não. Agora a gente vai pegar aqui o 81. Tem um, temos dois. Vou com esse aqui. Agora, Doninho. Vai, entrega tudo agora. O meio campo central brabo. Tô louco. Messi. Olha esse Messi, mano. É novo, pô. Deixa eu ver as posições que ele faz. Ataque meio campo ofensivo. Tem dois playstyle plus, tá? Que é o Técnica e também o Trivela. Sou obrigado a escolher o homem. E aí é o seguinte. Temos que ir com esse time aqui exatamente como está. Porque não estou improvisando nenhuma posição, né? E os jogadores de maior overall nas suas posições já estão no time titular. Então tem muito o que fazer. Durante o jogo, o que eu tô pensando em fazer é botar o Pelé aqui. Botar o Puskas ou então o Messi na frente. Fala pra vocês. O time ficou bom. 91 de classificação geral. Entrosamento sofreu um pouco. Vamos ver se a gente consegue aumentar o entrosamento. Tem um treinador com dois. Carequinha aqui, ó. Ou então esse aqui. Vou pegar esse aqui mesmo. Vai aumentar um pouco o entrosamento lá da Rensen. E esse é o nosso resumão. O ataque tá bom. E tem o Ronaldinho Gaúcho além desses dois aí que estão aparecendo. Pelé e a Rensen. Vamos ver. O cara tá com o Roberto Carlos, Rampuskas. Time interessante. Ele vai tirar aquele meio campo central. Não é possível. Ronaldinho, Pelé. Ai, ai, ai. Ó o Ronaldinho. Nossa, que fatiada que o Ronaldinho deu, hein, mano. Deu uma chicotada, na verdade. 1x0. Boa, Ronaldinho. Agora tem que tomar cuidado pra não tomar um gol já agora. É sempre assim. Ou eu tomo o gol no início do jogo, Eu tomo o gol logo depois que eu faço. Gol. O time conseguiu recuperar a bola rápido. Olha a bola que a mina mandou pro Pelé. Pelé já deixou no chão. Nossa. O que aconteceu ali? O que o Pelé fez, filho? O que o Pelé fez? Tá maluco. Uma jogada. Ó o Ronaldinho. Meu Deus. O Ronaldinho agora foi muito apelão, mano. Cuidado, cuidado. Ai, boa, Ederson. A bola passou. Não podia ter passado. Foi jogada. Opa, foi falta no Ronaldinho ali. Gulitão. Gol. Aí, foi driblado que nem o trouxa. Ficou a bola no Ronaldinho. Ó o Ronaldinho. Bebezaça. Vê o que vai rolar aqui. Pelé na bola. Ai, mano. Gostou certinho pra ele. Ai. Corre ele, Zara Azul. Corre ele, Zara Azul. Tomando. Três a dois. Tava confortável. O resultado ali já encosta. Vem, Pelé. Foi jogado. Ronaldinho. Nossa. Vamos, Ronaldinho. Quatro a dois. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Saiu comemorando aqui, ó. Agora o Pelé foi monstro. Boa, Pelé. Boa, Pelé. Pelé e Ronaldinho. Pelé e Ronaldinho estão fazendo toda a diferença. Cuidado, time. Cuidado, Mbappé. Ah. Um cantinho. Rasteirinha em gol do Mbappé. Cinco a três. Para, mano. Mbappé entrou em outro nível ali. Ele vacila. Cinco a quatro. Mais uma vez, mano. Tinha... Tava tranquilo. Um placar do nada. A gente vai lá e toma dois gols. Ó, ó. Ó o empate saindo. Boa. Pegou o Ederson. Hora do chute. Pelé foi desarmado. Dentro da grande área foi... É só fazer. Vai, Pelé. Faz. Boa. Entregou o presente. Toma. Seis a quatro. Vambora, Fofão. Ó o bloqueio do zagueiro dele, mano. Pelo amor de Deus. Virou um ninja, é isso? Virou um ninja, filho? Boa. Ederson agora foi bem. Pra mandar pro gol. Ó o Ronaldinho. Quase desembolaço. Acabou-se pra ele. Seis a quatro, hein? O jogo teve emoção demais pro meu gosto. Ó o louco. Que time maço, hein? Botou o Rodri na zaga. Ronaldinho. Pimpong. Nossa, quase. O Roran. O Roran cruzou. Ai, ai, ai. Não, Maldini. Roran. Bateu. Ai. A zaga. Bora pro Ronaldinho. Ronaldinho. Pelé. Ai, ai, ai. Quase. Roran cruzou. Tô bola. Atenção. Gol, Lizarazul. Que isso? Que isso? Lizarazul foi mestre. O lançamento do Maldini também foi um absurdo. Ezequiel Palácio. Foi jogada de novo. O Pelé merecia o gol, mano. Merecia o gol. Ronaldinho Gaúcho. Foi brincar na frente do Ronaldinho e tomou. Ronaldinho de novo. Acabou. Mano, o que o Ronaldinho tá jogando nesse draft? Não tá escrito. 3x0. Final de jogo, 3x0. Ronaldinho e Pelé novamente comendo a bola. Hum, interessante esse time também aí que a gente vai enfrentar agora. E aí, Gabriel Jesus, Maldini. Golaço. Golaço. Nossa senhora. Começamos com dois minutos já tomando gol aqui, né? Beleza. Bora, Lizarra Azul. Foi jogada. O Frimpone dominou muito lento a bola. Boa, Graham. Quase. Pelezinho. Tô louco. Quase deu certo. Tomore. Ah, e dominou pro Van Dijk, né, Tomore? Vai dar ruim isso aqui, hein? Sobrou pra ele ainda. Bola inacreditável, mano. Tomore recuperou. Hum, é perigoso. Ah, Ederson. Dá uma pra ter pego. Dá uma pra ter pego. 2x0. Foi duas chegadas dele. Dois gols foram fatais. A gente tem que aproveitar quando a gente vai pra cima. Jogada. Ó, o Ronaldinho com liberdade. Golaço. Como vivo. Ronaldinho continua brocando. Boa. Ronaldinho. Pelé e Ronaldinho, os dois. A bruxaria tá solta com os dois. Isarrazu cruzou. Rensen. Nossa. Ronaldinho. Como que não entrou, velho? Ninguém na área. Não deu. Que isso? Se eu fosse o cara, eu desistia. O jogo entregou pra mim ali. Vocês viram o erro que não existe do Alisson Totti? O Alisson dele é Totti, se não me engano. Cara, o que foi isso? Final de jogo, passamos. 3x2. Jogo difícil. E uma entregada absurda do goleiro dele. Assim, a gente teve muita mais posse de bola, né, cara? 64% e mais finalização. O placar foi justo. Mas essa saída do Alisson aqui não existe, mano. Essa saída do Alisson aqui, a bola é dele, cara. Não tá em disputa com ninguém. A bola não tava rápida. Não tinha pressão em cima dele. Nada, mano. Vai, se consagra, Alisson. De vez ele encaixar a bola, ele foi rebater. Tipo, do nada, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Ele se atrapalhou sozinho aí, já era, né? Cruzamento. E o Ronaldinho faz de cabeça, que não é normal também. E bom, estamos na final, gente. A gente vai enfrentar agora esse time aí, ó. Ah, tá maluco. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Simplesmente um trio brasileiro que eu queria montar. Zico, Ronaldinho e Pelé. Ficou a bola no Ronaldinho. Ai, dominou errado. Faz o gol. Ficou louco. O Puyol salvou na hora. Boa, Greyhound. Usou Pelé pra fora, mano. Centralizar azul. Aldini. Zagueiro, né? Mas tava ali, tentamos o chute. Foi bem. O time começou bem o jogo. Ele tem muito craque. Aí ele tem muito craque. Pra fora, que sorte. Foi o perigo. Voltou pra ele. 1x0 pra eles, mano. Poxa, o time dele tem muita qualidade no ataque. O que acontece? São pó da mole. Pior que a gente tirou a bola ali. E aí voltou pra ele, né? Ó o Salah. Tá ganhando todo mundo na velocidade fácil. Voltou pro... Meu Deus. Foi isso. Pua, Greyhound. Ronaldinho. Pesace. Olha, passou no meio de todo mundo. Pegou o Ederson. Cara, o Giz não deu falta. Pulaço. 2x0. Não tá fácil segurar o ataque dele, mano. Vai, 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 vai. Tô louco. Maldinho monstro. Ai, no meio de todo mundo. Tá, vai Salah. Bateu. 3x0. 3x0. O sonho do título vai embora. Salazinho. Pelé. Tabela linda. Golaço. O cara joga muito a bola, mano. 4x0 no primeiro tempo. Marcação alta. Recupera. Isso aí é errado. 5x0 também não ajuda, né? Cara, não tem como parar o ataque dele, tá? É, tudo muito rápido. Ele toca bem a bola. Queria fazer um golzinho, pelo menos, de honra. Mas não vai dar. Lá vem o trio de ataque poderoso. Zico, futuro craque. Ronaldinho, futuro craque. E o Pelé e o Salah ainda, mano. Boa. Pelé de novo. 6x0. 6x0. Eu só quero um gol, mano. Eu juro. Eu só quero um gol na final. Só um golzinho. Fiz um gol. O cara deixou, né? Provavelmente. 6x1. Vamos ver onde vai parar. Vai fazer mais gol contra? Olha aí, mano. Vai. Faz gol contra. Vai. Não, agora não vai fazer mais, não. Agora não vai fazer mais, não. É. Deu um golzinho. Tá bom, mano. Era o que eu queria. Um golzinho. Não tem como ganhar, não. Defesaça do Ederson. Rolou. 7x1. 7x1. Isso mesmo. 7x1 na final. Nosso time histórico, mano. Do maior overall. Que tava bem. Fez uma campanha linda no draft. Mas pegamos um cara que casca grossa na final. Não tem jeito, velho. Tem jeito. Parece que eu não sei jogar FIFA contra ele. Parece que eu nunca joguei Esportes FC. Sério. Parece que é a primeira vez que tô jogando. Mais 15, pelo menos, com bola volando. Quero ver. Quase mais umzinho. Final de jogo lendário. Placar 7x1, né? Todo brasileiro lembra. E eu tomei um 7x1 na final. Não teve jeito. O cara era muito brabo. Pior que a gente começou bem o jogo. Mas foi, tipo assim, 15 minutos. Depois que ele botou o jogo dele em prática, já era. Olha isso, mano. Posta de bola até que foi equiparada. Mas 18 finalizações contra 7. Mas é um time pra ser lembrado com carinho. Porque, mano, foi um timaço, tá? Foi um timaço. O Ronaldinho jogou muito. Afinal, a gente pegou um cara muito bom. E deu no que deu. É isso. Tamo junto e até mais.